Vai, pode ir. Fazendo uma pequena varredura aqui na 5 agora pra ver se localiza umas drogas aqui. Tendo em vista que ele tava cheio de pebre quando avistou o prefixo, se evadiu. Provavelmente deve ter alguma coisa aqui. Provavelmente deve ter alguma coisa aqui. Provavelmente deve ter alguma coisa aqui. Caraca, bicho Olha aí, irmão Mais ou menos um quilo aí, Sérgio? Um quilo, um quilo Enterrado na areia aí, né? Enterrado na areia, ó Olha só Olha só Olha só um malandro Mais malandro temos nós, bicho Caramba Vamos procurar, vamos procurar Casa mais aí Ah, vamos